Vamos lembrar de quem era o agente da ofensa do governo Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, disse que não vai mais ser o responsável pela comunicação nas redes sociais de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sorte do Bolsonaro. Em publicação feita em sua conta oficial do Twitter, Carlos desabafou. Vou abrir aspas. Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve, o fim deste ciclo de vida voluntariado. Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nenhum rato mereceria. Tenho certeza que dê muita valia para pessoas boas e também as mais ingratas e sonsas. Fecho aspas. Eu não entendi nada. Eu nunca entendo, Carlos. Alguém entendeu? Ah, vai esperar o quê, né? Do Carluxo, nosso filho do Carluxo. Não, eu acho que isso, a direita ganha muito com isso. Muito? Não, exatamente. Fica aí, Carluxo. Fica aí, Carluxo, que é melhor para a gente. Não, você está falando de ironia. Eu estou falando de alívio. Não, mas você sabe... Não, mas eu também... Eu estou falando de aliviado. Não, mas eu também. Você sabe que tem pautas que as pessoas às vezes não percebem. Mas, às vezes, um Carlos Bolsonaro à frente das redes do pai, ou até mesmo o Bolsonaro elegível, é bom para o campo descista. Não é ruim, não. Isso é bastante positivo. É bastante positivo. Agora, o Carlos teve uma filhinha, me parece, com uma moça. Vai se dedicar a cuidar da criança. Parabéns. Parabéns, Carlos. Seja um bom pai. Fique tranquilo. O que não falta é imóvel. Não é 51 da família, mansão em Brasília, mansão em Angra dos Reis. Então, o que não falta é imóvel. Você pode passar uma temporada, vai lá, fica com a sua mulher, com a sua filhinha e deixa. Deixa que o Valdemar toca agora a oposição, cuida das suas crianças. Tem isso aí em prata? Aprovou, transitou em julgado? E você fica... Mas quem transitou em julgado, o quê? Esse negócio dos imóveis? Não, são 51 imóveis. Tá. São 51 imóveis. São 51 imóveis que a família tem a propriedade. Não estou dizendo mais nada além disso. Só que a família... Tá no nome dele. Bolsonaro. Não, de toda a família Bolsonaro. Ah, tá tudo junto na minha certidão. Não, mas eu não estou dizendo que não falta... Só isso que eu disse. Não disse nada além disso. Não, eu quero dizer o seguinte. Esse negócio de ter imóvel deu muito problema para esta emissora. Então, aqui eu só falo mediante apresentação de registro da propriedade, da matrícula. Não, maravilha. Estou dizendo que ele tem muito lugar para passar férias, enfim. O que eu acho que é importante... Aproveite, mas realmente... O que demonstra aí, Léo, é que está tendo uma movimentação forte por trás. O tweet do Carlos demonstra que ele... Movimentação forte por trás do Carlos Bolsonaro, é isso? Por trás dos bastidores políticos, em especial no PL, em especial nas indicações que podem acontecer. Se realmente o Bolsonaro, em sendo elegível, seria candidato, inclusive, a Presidente da República, ou a outro cargo, como, por exemplo, o Senado Federal, outros nomes do clã Bolsonaro. É, dizem que ele disse que pode ser senador. Olha, eu quero... Ele, a Michele, de repente, o Eduardo, tem muita coisa se manifestando aí. Teria um cinturão bolsonarista no Senado Federal, na casal. Tá, mas vamos ficar no Carlos Bolsonaro um pouquinho, Deise. Eu acho que ele foi o pior fator de instabilidade no governo do pai. Minha impressão. Você que estudou a fundo o governo Bolsonaro. Era isso que eu ia falar, Pavinato. Eu queria propor uma reflexão aqui. Óbvio que nenhum estudo meu é conclusivo. Mas, só para a gente refletir mesmo, assim, em 2018, o Bolsonaro venceu as eleições muito, pelo menos é o que a gente entende na academia, tá? Muito porque ele soube entender as redes sociais como a esquerda não soube, né? E eu não vou entrar nos pormenores, porque eu já adoro isso, eu vou me estender demais. Mas a gente entende que quem estava por trás disso era o Carlos Bolsonaro. E tem uma parcela da sociedade brasileira que, além de direita, ela é bolsonarista, e a gente estima que seja entre 22% e 26%, que é uma parcela da população que gosta desse jeito de comunicação do Carlos Bolsonaro, né? Esse jeito de ser mais histriônico, de ataque, de agressividade. E a gente sabe que quem fazia isso nas redes sociais do Bolsonaro era o Carlos. E aí eu vou complementar com uma coisa que eu vi. Além do estudo acadêmico, no ano passado eu tive a oportunidade de participar dos debates à presidência da República, eu via o Carlos agindo como poucos assessores agiram. Então ele dava... o Bolsonaro não é muito afeito a debates, né? Mas quando ele participou era o Carlos que dizia, olha pra cá, olha pra lá, para de falar, ah, teu tempo tá acabando, tanto é que teve um debate, não lembro qual foi a emissora, que o Bolsonaro teve três minutos a mais pra falar o que quisesse em relação ao concorrente, ao Lula. Então me parece, por mais que a gente fale, o Carlos é realmente escandaloso, ele peca muito, ele é agressivo, mas eu acho que tem dois pontos que a gente tem que pensar e eu não tenho nenhuma conclusão em relação a isso. Mas será que vai ser bom mesmo pra essa parcela da população que gosta desses ataques, que gosta dessa agressividade do Carlos? e até que ponto ele é... eu entendo que ele é histriônico, mas até que ponto ele não é realmente necessário pra essa comunicação bolsonarista, de 22% a 26%. Então quando ele fala que vai sair, ainda mais com essa mágoa, eu acho que o Bolsonaro pode migrar pra uma direita mais moderada, mas ele deve perder essa parcela. Mas essa parcela tem que aprender a não ser assim. Não, concordo, super concordo. Você não pode humilhar um empregado? Concordo, super concordo. Não pode humilhar o outro lado. Se você se acha politicamente superior ao outro lado, você tem que agir superior. Exatamente. Concordo. Mas eu não acho, Deise, eu não acho que essa parcela vai morrer. E na verdade, assim, muitos de nós que já participaram de alguma forma de campanha política sabem que o candidato em um momento, em 2018, é um tipo de comunicação depois que eleito tem que se adequar, porque ela tem que ser mais democrática até pra você conseguir negociar com os outros partidos. Então é outro modelo de comunicação. E aí foi onde a comunicação, Carlos Bolsonaro, prejudicou muito, e muitas vezes, principalmente no começo da gestão Bolsonaro. E o candidato agora pra 2026 é outro também. Então o que eu sinto é, como o Ricardo comentou aqui, está havendo uma movimentação que a gente estava esperando dessa extrema direita, porque estava muito desorganizado. Então eles estão, acho que, se organizando ali pra 2026, pra ver se o nome do Bolsonaro volta, porque se não voltar, a gente tem outras opções de centro-direita muito mais fáceis de pegar na população. Mas será que uma política moderada... São 15 horas e 51 minutos. Repita. 15 horas e 51 minutos. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço, assim, de novo. Será que uma política moderada, ela chega com força em 2026, diante dessa política que a esquerda tem apresentado? Porque o Janones, o Janones foi muito responsável. Eu dei um falo no Janones dele. Pelo Lula. Mas o Zema... O Zema e o Tarcísio não são centro, não são centro-direita, mas são gestores públicos que conseguem chegar numa população além desses 20%. Não são boçais. É. Não sei se necessariamente o Zema. O Tarcísio eu acho que ele conseguiria dialogar com essa galera dos 26%. Exato. Fazer no que você falou e ainda vir mais pro centro. O Zema já não tenho tanta certeza se ele chega nos 26%. Mas em 2018, o Carlos Bolsonaro teve um papel muito importante na campanha do Bolsonaro. Não vou dizer que decisivo. E aí, de novo, era um momento ali, agora é um outro momento. O que o Carlos está sentido e demonstrou esse sentimento no tweet dele, é justamente isso. Lá atrás eu fui útil, fiz o que fiz, vamos colocar aspas aqui, né? A gente não estava lá. Fiz o que fiz e agora estou sendo descartado como um rato. Então... Mas eu acho que é ilusório pensar que essa polarização vai acabar. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Em 2026 vai ser o candado PT contra o candado, seja Bolsonaro, seja alguém indicado por ele. Não vai, não vai ter centro. Eu acho que não tem espaço pra isso. Eu também acho que... Eu também acho que... Eu acho que quem não tomou partido nessa eleição ficou sem cargo. Sem nada. E a única verdade que o Brasil vai continuar tendo é o povo continuar sem privada. O povo continua...